O Vitor Roque, eu ia dizer aqui, né, Tetemota, que tá lá no Sul-Americano Sub-20, brilhando com a camisa da seleção brasileira. Tá voando, e o Brasil começou o hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20 com o pé direito. Claro, né, venceu o Equador por 3x1 na primeira rodada desta fase da competição. O Vitor Roque fez dois gols, e o Andrei Santos, ex-Vasco, atualmente no Chelsea, marcou também um gol pro Brasil. O Gonzalez foi quem descontou pros equatorianos. Você que nos acompanha pelo YouTube pode conferir aí as imagens desta partida. Destacando também, né, a grande atuação do goleiro Mike, que fez, nossa, grandes defesas. Micael, desculpa, espetaculares. E também destacando o Jean Pedroso, zagueiro do Curitiba, que pela quarta vez começou jogando. Foi muito bem, seguro, e o Brasil sofreu um pouquinho no começo, né? Mas aí o Brasil segue tendo a melhor defesa do torneio, lógico, a defesa menos vazada desta competição. E o Vitor Roque voando, sobrando em campo, completamente à vontade, com a camisa da seleção brasileira Sub-20. Lembrando que a seleção volta a campo na sexta-feira contra a Venezuela, sete e meia da noite, horário de Brasília. Voando, Vitor Roque, hein, Alê? Vitor Roque voando, e o Micael também, né? Micael chegou a pegar pênalti na primeira fase do sul-americano. Então, ontem, se não fosse pelas defesas do goleiro do Atlético, ele que está inscrito no Paranaense, mas hoje é o quarto goleiro do Furacão, o Atlético teria, o Atlético, perdão, o Brasil teria tido talvez um resultado pior. Porque ele garantiu com uma defesaça antes do primeiro gol do Vitor Roque. Quando o jogo estava 2x0, ele fez grandes defesas também. No gol, o próprio gol do Equador, ele faz ainda uma grande defesa antes do camisa 10 do Equador botar a bola para dentro. E aí, o Brasil acaba fazendo depois o terceiro gol com o Andrei Santos, numa jogada de bola parada. E é uma pena, né? O Chelsea contratou o Enzo Fernandes agora também, que brilhou com a Argentina na Copa do Mundo. Tem 814 opções para jogar no meio campo. O Andrei Santos provavelmente vai ter um caminho diferente ali, não vai poder jogar nos Blues. E o Vasco perde por não ter o atleta, que também brilhou na Série B do ano passado. É uma pena pelo Andrei. Mas pelo lado do Atlético, teve até uma foto ali do restaurante. O Petralha e o Felipão foram jantar num restaurante italiano na noite de ontem. Ela viralizou nas redes sociais e o Petralha estava com sorrisão vendo o jogo da Seleção Sub-20. O homem está feliz, né? Vitor Roque aí, sondado por grandes clubes da Europa. E o Mikael também, mais um grande goleiro que o Atlético está formando ali no CT do Caju. Realmente, para o Atlético, esse sul-americano está sendo maravilhoso. Claro, o sorriso do Petralha é aquele barulhinho do tio Patinhas. Cada gol do Vitor Roque ali, ele já sobe a cotação no mercado financeiro. E ontem foram gols bonitos.